Boa tarde, o vídeo de hoje não é sobre planta, eu estava olhando aqui, passando, olhando as folhas das plantas e acabei achando, há um tempo eu tinha visto já isso aqui, essa cápsula aqui, eu pensava que era um casulo de algum borboleta ou lagarta, aí eu estava olhando hoje e tive a grande surpresa e descobri que isso aqui é uma cápsula de louva-a-deus, ele pode colocar a fêmea, pode colocar ou no chão ou um galho em volta a folhas, é um lugar que ela ache que seja seguro, aí dentro dessa cápsula ela põe os ovos, aí ela começa, depois de um tempo eles começam a sair, aí aparece esse, onde ele faz o furo né, e começam a sair os louva-a-deus, e está, este é um pé de cereja de rio grande, não tem nenhuma cereja de rio grande, mas está lotado de louva-a-deus, vários filhotes, deve ter mais de 50 filhotes, nessas cápsulas pode ter de 10 a 400 ovos, a fêmea pode pôr, para quem não conhece o louva-a-deus, vou pôr uma foto de um desenho animado, com o Guilfupanda, tem um louva-a-deus, para quem não conhece ele, Vários filhotes, tem um aqui ó, ver se consigo pegar um na mão, deixa eu ver o que é mais fácil, Tá filmando aqui ó, ali tem três ó, olha lá, bem pequenininho eles são, é, eles estão na fase de ninfa, ninfa, que seria a fase intermediária, do ovo para a fase adulta, fase de, vamos dizer assim, uma fase juvenil, nessa fase ele parece o, os indivíduos adultos, aí aquele galho lá, a quantidade que tem de, de louva-a-deus, Lá na ponta do galho tem, esse galho aqui praticamente todo tem, naqueles ali também tem, aqui tem um escondido ali atrás, tinha uma, uma aranha aqui, comendo eles eu espantei ela, aqui é a quantidade que tem nesse galho, são bem pequenininho, o louva-a-deus adulto, chega a mais ou menos, 10 a 12 centímetros, um louva-a-deus adulto, aqui tem uma casa de aranha, queria tentar pegar um na mão, mas tá difícil, eles são, pequenininho, mas são, bem ligeiro, ver se consigo pegar esse aqui, ó, mas não tá deixando não, consegui pegar um, ele é bem pequenininho, e bem ágil, ele é bem pequenininho, ó, dá pra ver agora, focado, ele tá querendo pular na parede, ó lá, pula na parede, eu vou devolver ele na, na árvore ali, e aí E aí E aí E aí Esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, mostrar esses filhotes de, de louva-a-deus, e mostrar a cápsula que é onde eles ficam, A firma bota os ovos dentro, faz essa cápsula, bota o ovo dentro e eles ficam aqui, a cápsula tem de 4 de altura, por 2 de comprimento, por 2 de largura Aí, esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.